Pessoal, 10 perguntas rápidas com o Miller Gomes. Vamos começar. Qual é o filme favorito? Nem sei. Não só de... Não é muito de filme? Não, não, não. Mas gosto de filmes, sobretudo, de aventura. Ok. Não sei se... Não é para justificar. De esporte favorito, excluindo o futebol. Exatamente. É... Gosto do basquetbol. Qual é o melhor conselho que já recebeu? Vai dormir. Que amanhã és um outro homem. Música favorita? Semba. Algum específico? Na sua generalidade. Livro favorito, agora? Leio de tudo. Na minha parte das vezes até que nem falam de desporto. Podem estar associados, mas... Tem algum nesse momento que esteja a ler? É... Sim. Como é que é? A bola não... Estou a ler já a segunda. A bola não entra por acaso. Por acaso. Já é a segunda. Uma versão. Não encontro esse livro em lado nenhum. Já. Está ali. Três a fonte. Essa aqui não pode faltar. Três melhores treinadores angolanos de todos os tempos. Eu estou ou não? Pode se incluir. Pode se incluir. Tranquilo. De todos os tempos? Sim. Angolanos? Angolanos. Zé Camaral? De todos os tempos. Estou a puxar no tempo em que eu jogava. Só pode ser angolano? Sim. Sim. Gosto de ver as equipas do Quito Ribeiro. Vocês têm que me ajudar. Vamos dizer assim. A maior parte das pessoas que passaram por aqui colocaram na sua... A maior parte não. Todos colocaram o Oliveira Gonçalves na sua lista. Não. Portanto... O Oliveira Gonçalves não é um treinador para estar na lista dos três. Se nós quisermos comparar treinadores, não podemos pôr o Oliveira na comparação. O Oliveira Gonçalves é o treinador moro da Angola. Quer gostem, quer não gostem. Depois podemos identificar os três melhores treinadores. Isso é a minha... Sempre digo, mesmo quando estou nos cursos, não façam comparação nem misturem. Quando um dia alguém conseguir levar uma seleção de Júnior a ganhar, ou ir a um Cannes, ou a um Mundial, quando conseguir o Angolano ir a uma campanha do mundo, esse vai subir no patamar do Oliveira Gonçalves e vão ficar lá os dois no pedestal. Os outros vão continuar a ser seleção. Portanto, eu estou à procura do terceiro e depois ia dizer isso que estou aqui a dizer. Na seleção dos melhores, o Oliveira Gonçalves não está. Porque o Oliveira Gonçalves é o treinador moro da Angola. Agora, ponto final. Mas, se não sou... Se não está a vir, então... Difícil. É muito difícil. Ficamos com dois. Ah, ficam com dois. Se aparecer o terceiro, mando por e-mail. Já agora, aproveitar que tem ali o... Ah, não, 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 não. Sim. Nós temos um treinador emergente que eu, agora mesmo, sim, sou fã dele. Flávio. Ok. Aí sim. Ok. Flávio. Flávio, que nós... Ainda bem que já não está no... Quatro vezes. Ainda bem que já está no Provincial. Não está. Ah, dizem que vai para... Mas vai mesmo. Dizem que vai para uma equipa agora. Não sei se são rumores, não sei se é verdade ou não. Mas eu trabalhei com ele, porque eu, quando estive no Sub-23, chamei-o para trabalhar comigo. E ele é muito para frente, ah. Nos dá muito trabalho, ainda bem que já vai. Desportistas jovens, angolano, neste momento, com grande probabilidade de se tornar uma estrela. Aquele miúdo que olha as redes na S, miúdo vai longe. Vai ser um craque. Alguns. Mas desportista ou futebol? Futebol. Futebolista. Ainda não jogou aqui, mas acredito que o Angel, sim. Acredito que o Benson, sim. E tenho muita fé no Zítolo. Ok. Melhor jogador angolano de todos os tempos? Não tem. Tivemos gerações, mas para mim, para mim, o jogador que me tocou é o Daniel Dungti. Dungti. Qual é o treinador que mais impacto teve na tua formação? Dois. Um, Sarmento, Esperança. E o outro, Zé Camaral. Para fechar, contacto mais famoso. Mas, peraí, só impacto eu enquanto jogador? Ou também como treinador? Enquanto jogador. Já agora podemos usar os dois. A ideia era enquanto jogador. Enquanto jogador. Enquanto treinador, Jan Brauer. Esse me impactou enquanto treinador. Ok. Já para fechar, contacto mais famoso na sua lista. telefônica. Mais famoso? Do meu irmão. Mais famoso? Sim. Família conta? Conta, se é famoso. Para quem não conhece, Gil Gomes. Vamos procurar. Mas, contacto de um famoso ou contacto mais famoso? É diferente. Vamos lá, velho. Para eu poder perceber. A pessoa mais famosa. Ah, que está na minha lista. Lista de contacto. Ah, a pessoa mais famosa está na minha lista de contacto. Não que o Gil Gomes não seja famosa. Mas, pronto. Ele é boa, ele é boa. Mas, deixa lá ver. Tem ele mais alguém? Às vezes, o número do Cristiano está lá. Ou do Messi. Não sei. Mas, sim. Sim. Gil. Pedro Mantorras. Pedro Mantorras. Está ali. Está ali. Está ali. Acho que... Estava a falar de locais, não é? Pessoas. Não. Pode ser no geral. Pode ser. No geral. Se tiver o... O contacto do infantil. Infantil. Está ali. Celeste, dois. Os dois, ok. Gil e Mantorras. Sim. Então, é isso. Obrigado aí. Tamo junto. Tchau, tchau.